Bom pessoal, ela fez o ciclo, com as meias tudo, eu vou filmar um pouco do enxágue e centrifugar para a gente ver o resultado. Bom pessoal, vamos lá. 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 Essa limpa na cereja. Também. Tá limpa. Tá limpa. Gato louco. As minhas são as piores. Vamos lá. Superior a 1 dá conta de limpar bem meia. Superior a 1. A vantagem não limpa meia, tá? Só pra avisar. Não limpa assim, né? Faz igual essa conta. Alguém. Alguém me explica? Vai. Tá limpa. Então, o resultado legal é que eu tinha colocado uma cueca branca aqui também que vai para outro ciclo. Eu usei ela numa chuva Limpou bem Porque tava bem suja Mas é aquela história Podia tá mais Limpa Mas dá pra usar de novo Então foi só isso aí